E eu acho engraçado, né, Elô, essa história do comunismo, porque numa boa, gente, vamos parar um pouquinho só pra... Que a gente bota tudo no automático, fica tudo no automático e não para nem pra pensar no que a gente tá falando. Contra comunismo, comunismo, eu mostrei aqui outro dia um texto de 1920, nos Estados Unidos, na guerra que tinha pelo controle das empresas de eletricidade, né? De distribuição, transmissão, geração, e era o mesmo papinho. Ah, o comunismo, comunismo, comunismo. Você que é contra o comunismo, você é contra o quê? Não, diz pra gente contra o que que você é. O que que é esse comunismo que você tá chamando? Tangibiliza isso, né? É contra, porque eu sou contra a gente virar a Coreia do Norte. Ah, eu acho que todo mundo aqui é. Não tem ninguém aqui que é a favor da gente virar a Coreia do Norte. Mas o que que diferencia você que se diz contra o comunismo das outras pessoas? Não é o Lula, né? Você tá chamando o Lula de comunista? Meu irmão, a minha crítica, a minha crítica ao Lula, que é uma pessoa que eu considero meu amigo hoje, que eu tenho admiração gigantesca pelo ex-presidente Lula, é que eu acho ele, até por necessidade pra conseguir ser eleito no Brasil, mais ao centro do que eu gostaria. Eu gostaria que ele fosse mais à esquerda. Chamar o Lula de comunista? Chamar quem de comunista? No Brasil, quem que você vai chamar de comunista? Não tem. Então, qual governador é comunista? O Flávio Dino é comunista? Você já viu o apoio que o Flávio Dino, nosso amigo também, vem aqui? Ah, porque é do Partido Comunista. Já viu o apoio que ele tem do empresariado no Maranhão? Vê quem ganha a eleição no empresariado. Então, a pergunta é o seguinte. Quando você é contra comunista, você tem que pensar na sua cabeça. Mas contra o que você é? Porque tem que ser contra alguma coisa. Não pode ser contra um fantasma que não existe. Entendeu? Então, esse dia contra o comunismo é uma maluquice, mas que encontra terreno fértil de pessoas que, enfim, passaram a gostar e desgostar de abstrações. De abstrações, de coisas que elas nem sabem definir direito o que são. Elas odeiam o comunismo, elas adoram a liberdade. Quem não gosta da liberdade? Quem não gosta? Ah, eu sou a favor da liberdade. Quem é contra a liberdade? Aí tem outro que fala assim, eu sou contra a corrupção. Quem é a favor da corrupção? Então, a gente tem que, às vezes, ter um choque de realidade. E fala assim, para de falar abobrinha. Entendeu? E cair no truque para apoiar os malucos, os bandidos, os corruptos. Entendeu? Tem que dar um choque, porque esse negócio de comunismo pega, Elô. Mas as pessoas não sabem, nem eu sei direito hoje em dia. Você me perguntar, Eduardo, o que é o comunismo hoje? Sei lá o que é o comunismo hoje, Elô. Não sei nem dar exemplo direito. Se for a Coreia do Norte, beleza. Vamos contra o comunismo. Juntos. Tamo junto.